Agora, juiz por juiz, que vão dar as notas. As notas são normalmente divididas, baseadas no grau de dificuldade artística e também na execução. Delfine Ledoux, a gente está vendo a nota de 26.7 para Rizate de novo, nesse momento a primeira colocada. Ledoux é atual medalhista de bronze nessa Copa do Mundo e em 2009 foi bronze na corda e na fita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acaba de se apresentar e sai do tablado do Palácio dos Cortes de Corbeio e Sun à francesa Delfine Ledoux. Renato.